Reality show, um minuto pra todo mundo brigado, no outro pra todo mundo resolvido. A gente ainda tem Fred e Alface, com certeza vamos levar esse entretenimento pra um outro nível de humilhação e desequilíbrio. Mas já que a gente quer caos e quer esse desentendimento e tem uma fofoca, uma fake news de quarto branco quem vocês querem no quarto branco, gente? Caso exista isso. Gosto da Domitila no quarto branco. Mas tem que ver quem vai pôr, né. Mas tem o quarto branco que a gente quer. O quarto branco que é branco. Aquele ali, ó, o que tá passando aí na tela. Mas o que o quarto vai fazer? Vai eliminar. Enche d'água, cai espinho. Não tem como saber, cada edição é uma coisa. Pra ser um surto de eliminação, nível de resistência tinha que ser alface pra Coringa lá dentro. O Fred. Com um alface que não aguenta ninguém. E o Fred, só pra ele chegar no limite. Imagina os dois brigando nesse quarto, com um sapato de pôr em dois. Eu acho que tem um momento que se coloca os dois. E eu acho que tem que ser quarto de eliminação com um botão. Acaba se um dos três se eliminar, se não der o limite do quarto eles têm que decidir entre eles quem sai. E sai do jogo. Só que a diferença de sair na escolha é que eles não perdem as coisas que eles ganharam. Se apertar o botão, é desistência, desistência. Ai, que absurdo! Eu queria que fosse isso. O último quarto branco, o pessoal ficou rindo lá dentro, gente. A Manu Gavassi rindo. Nunca mais teve outro, teve? Teve. Teve, só que flopou, não teve. Depois da Manu Gavassi, não teve. Porque depois a Manu Gavassi fez a edição da Karol Conká, que não teve. E o ano passado também, que não teve. Não sei se o quarto branco ainda gera esse entretenimento, gente. O último foi o dela, porque foi pesado, né. Ela causou muito, então. Ficaram 12 horas, eu acho, lá dentro. Eu acho que depende das pessoas. E quem deveria escolher é o público, o público que deveria escolher. Porque se deixar lá dentro, não vai dar em nada. A gente não escolheu quem entrava grudado. A gente entra quem sai pirado, que ela sai pirado. Mas eu acho que vai ter essa coisa da eliminação, porque eles já estão assim. Eles já estão, tipo, meio foda-se nessa edição. Tipo, faz um bagulho pra agilizar mesmo, pra agitar. Mas se abre uma enquete com todos eles e fala assim, aí, público, coloca três aí. Os três mais votados vão pro quarto. Vão pro quarto e vão ser eliminados. Não vai ter que sair. Não, sem eliminar não, Bielo. Não acaba tudo. Sabe por quê que tem que ter eliminação? Porque senão vai acontecer, igual foi o da Manu Gavassi. A Manu tinha certeza que ela não… Tanto que a Manu ainda saiu do bate e volta desse paredão que ela foi. Porque a única coisa que ela ia ganhar, quem apertasse, você tinha que ficar lá três dias. Se você apertasse, você ia pro paredão. Ela olhou e falou, ok, pro paredão, vou apertar. Se for muito fraco, você sai se as pessoas são chatas. A lógica dela era, se ninguém apertar os três, vão pro paredão. Quem apertar primeiro, só vai ela. Ela falou, eu vou pro paredão de qualquer jeito. Então, pelo menos, eu vou ficar de boa na piscina. Mas não fazia muito simples, né? Entendeu? Tipo, a chance… Por isso que eu acho que tem que ser uma coisa pesada. Porque, tipo, no… Tipo, no… É igual quando a gente fala do prêmio, de qualquer coisa. Se não é uma coisa que vai fazer você se mover, pra você falar meu, eu vou ficar três dias com essas pessoas que eu detesto. Na verdade, vocês nem sabem quando você entra, quantos dias você vai ficar. Se não for uma coisa muito pesada, o povo não vai fazer nada. O povo vai apertar rápido. Exatamente porque a Manu Gavassi fez escola, assim. Então acho que tem que ser um bagulho pesado. E também porque eu acho que eles estão pensando… Uma coisa que o Rafa falou semana passada, quando teve a Semana Turbo. Que era de que, na verdade, eles estão fazendo isso pra desafogar o final da temporada. Porque realmente, no final, tem gente saindo todo domingo, quinta, terça. Todo dia que tem ao vivo, sai alguém. E é péssimo, é uma fase chatíssima. Porque daí sai muito rápido. As festas vazias, nada acontece. Exato! Agora, tipo… Marasmo. Já vai ter mais um respiro lá no final. Então tira mesmo, faz pra tirar duas pessoas. Eu acho que eles também estão pensando assim, a essa altura do jogo não tem favoritos, né, gente? Isso é um problemaço. Você não tem… Eles devem pensar quem será que o povo ama. Não tem alguém que é unânime. Muda toda semana, né? Toda semana muda. A gente mesmo aqui, né? Toda semana. Exato! A gente gosta de uma semana de um, odeio um. Faz sentido eles talvez pensarem em algum tipo de dinâmica. Que dê um plot twist no jogo mais pra frente. Justamente nesse período que o jogo fica parado, que é o do final. Que é depois do Top 10, que é um saco. Top 10 tá chegando quando? Tem quantas pessoas? Treze. Tem treze? Eita! Tem quatorze? Família, é isso. Caramba, falta pouco, hein? É o Top 10, né, amiga? Até o fim disso. É, falta pouco pro Top 10, é verdade. Não, mas o Top 10 já é bem assim, reta final, né? É, acabou as festas do líder… O Top 10 já é bem… Todo mundo já tá perigando. Todo mundo já tá perigando no março, quando começar o Top 10, né? Todo mundo já tá perigando já no Top 10. E abriu o último mês. E eles começam a ficar desesperados no Top 10 já. Tira todo mundo, Boninho!